Venha para o que é meu doce, eu não vou digitar que sou A alegria desse reino, é o que se quer fazer Venha para o que é meu doce, eu não vou digitar que sou E mudar a nossa vida, mas eu vou se seletar Venha para o que é meu doce, eu não vou digitar